Na manhã de hoje, Faustão falou pela primeira vez após o transplante, e emocionou a todos nós. Eu volto a me comunicar com vocês, que fizeram uma corrente, uma comoção absurda, eu não acreditava que isso fosse acontecer, eu já parei de trabalhar em televisão, pra mim foi uma tremenda surpresa.